A questão está no ar na rádio manifestadora. Não estou falando de nada. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 3 de dezembro de 1886. O teatro Folie Berger estreia espetáculo de revista na noite parisiense. Anteriormente um teatro para operetas, Pantomima, Reuniões Políticas e Vaudéville. O Folie Berger estreou em Paris em 3 de dezembro de 1886. Um espetáculo de revista, gênero popular de teatro musical. Bem elaborado, apresentando mulheres com figurinos sensacionais. A moda, a partir de 1830, era batizar as salas de espetáculos com o nome de Folie, loucuras em francês. Seguido do nome do quarteirão ou de uma rua próxima onde eles se localizavam. O Folie foi o primeiro local de entretenimento noturno de Paris. Nos anos 1890, deu vazão ao gosto parisense pelo striptease. E rapidamente ganhou uma imensa reputação pelos espetáculos de nudismo. O teatro não se preocupava com as despesas, levando aos palcos revistas que apresentavam por vezes mais de 40 quadros, mil figurinos, empregando nos bastidores cerca de 200 pessoas. Na verdade, o Folie Berger datava de 1869, quando abriu as portas como o primeiro grande music hall de Paris. Produzia óperas ligeiras e pantomimas, com cantores desconhecidos que, pouco depois, experimentaram um cotundo fracasso. O maior sucesso vem em 1870, quando Folie Berger levou a cena a espetáculos de Vaudéville. Entre outros números, os primeiros shows de Vaudéville apresentavam acrobatas, encantadores de serpente, um canguru boxeador, elefantes amestrados, o homem mais alto do mundo, além de um príncipe grego com seu corpo totalmente coberto por tatuagens supostamente resultado de punição por ter tentado seduzir a filha do chá da Pérsia. Era permitido que o público bebesse e se encontrasse nos jardins internos e áreas de passeio do teatro. O Folie Berger tornou-se sinônimo das tentações eróticas da capital francesa. Famosos pintores como Édouard Manet e Henri de Toulouse-Lautrec tinham um lugar cativo no Folie. Em 1886, o Folie Berger passou a ter uma nova direção e, em 3 de dezembro, levou a cena a sua primeira revista musical. O quadro Place Eugène, a praça aos jovens, apresentando lindas coristas com trajes sumários, conquistou o enorme sucesso. As mulheres do Folie foram se apresentando cada vez mais, com menos roupa, à medida que se aproximavam do século XX. Os figurinos e os esquetes tornaram-se mais e mais audaciosos. Entre os artistas que marcaram o início de suas carreiras no Folie, podemos mencionar Yvette Gilbert, Maurice Chevalier e Miss Tinguet. A cantora e dançarina afro-americana Josephine Baker fez sua estreia no Folie em 1926, baixando do alto, coberta por uma esfera adornada com flores, que se abria quando chegava ao piso do palco, mostrando-a vestida com uma pequena tanga ornada de bananas. O Folie Berger permaneceu envolto em sucesso internacional até meados do século XX, iniciando um leve, porém persistente declínio. No entanto, pode até hoje ser visitado em Paris, apesar de o local ser cedido também para shows e concertos de outros artistas e empresários. Todavia, o Folie Berger mantém uma tradição que remonta mais de um século. O título do espetáculo contém sempre 13 letras e deve incluir a palavra Folie. Hoje na história, texto original de Max Altman, por São Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.